Música Olá meninas, tudo bom? Vim hoje fazer pra vocês a primeira maquiagem inspirada no carnaval Eu também adiantou um pouquinho esse ano, porque ano passado eu não consegui fazer o tanto de maquiagem que eu queria fazer Então eu quero trazer bastante coisa criativa pra vocês, espero que vocês gostem Eu tô apaixonada nessa maquiagem, pensei em fazer um olho preto colorido Então pensei assim, putz, olho preto, como que eu vou colocar cor nesse olho? Então eu me inspirei olhando aqui algumas maquiagens, eu recebi algumas coisas da Lola Makeup Então todas as maquiagens, todas as coisas que eu estiver usando nesse vídeo são da loja Lola Makeup, vocês encontram lá Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo na descrição do vídeo E o meu cupom de desconto da loja é Lola Bárbara Então eu espero que vocês gostem, essa maquiagem é muito fácil de fazer Espero que vocês consigam acompanhar aí E vamos lá fazer o tutorial então Vou começar utilizando como fixador de sombras o corretivo da Wet n Wild, o Cover All E vou começar fazendo um contorno na minha sobrancelha Para destacar mais o desenho da minha sobrancelha Deixar uma sobrancelha mais definida e mais bonita Aí eu vou descendo para toda a pálpebra Aí com um pincel fofão assim, de esfumar Eu vou começar utilizando esse marrom da paletinha da Vult Essa daqui é a 01 Diva E eu vou começar utilizando esse marrom aqui Que é um marrom bem clarinho Posicionando o pincel mais ou menos No côncavo do olho Eu vou começar a passar o movimento de vai e vem Para marcar o côncavo Um pouquinho acima E aí depois eu vou ir jogando essa sombra um pouco mais para cima É um movimento circular e vai e vem Tá? Bom, agora para deixar esse olho bem, bem preto mesmo Eu vou utilizar esse cajal aqui da Arcancio Paris Que é muito legal Ele vem assim e aí, ó Ele é assim Então eu vou aplicar Bem forte em toda a minha pálpebra móvel Desde aqui do cantinho Até quase no canto interno do olho Então vai vir mais ou menos até aqui assim, tá? Ó, esse contorno não precisa ser perfeito o desenho dele Porque depois a gente vai esfumar E você também pode fazer esse contorno com lápis preto Mas é interessante que seja bem preto Para o olho ficar assim, aquele preto mesmo Não ficar acinzentado E que ele seja bem macio, tá? Por isso que o ideal mesmo é um produto assim, mais pastoso Tipo um cajal Ou então um lápis bem macio Bom, agora eu vou pegar um pincel mais firminho E vou começar a esfumar esse preto Só tirando essa marcaçãozinha, ó E aí aqui eu vou esfumando ele um pouquinho para dentro Então, ó Não chega bem até aqui no cantinho interno do olho Por quê? Agora eu vou pegar um pincel menor E vou pegar esse tom aqui da mesma paleta Que é um beige, assim Um nude, cor de pele Com um pouco de brilho E vou passar bem no cantinho interno do olho Para dar uma abrida de leve nesse olho Eu acho que muitas vezes fica muito pesado Quando o preto vem bem aqui no cantinho, tá? Então esse é um detalhezinho Que às vezes pode parecer que nem faz diferença Mas faz muita diferença Bom, então agora que eu passei essa base preta Eu vou selar toda ela com uma sombra preta Eu vou usar a preta da mesma paleta Essa daqui Que é super pigmentada E é linda porque tem um pouco de glitter já Então com um pincelzinho normal Eu vou passando em toda a parte do preto Dando batidinhas como se eu estivesse selando essa sombra Dessa base, no caso Até deixar assim Tudo bem opaco, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho menor E esfumar E vou começar a esfumar esse preto Sem sombra, sem nada Para cima Misturando com esse marrom Vou botar com esse pincel E vou esfumar melhor, mais espalhado esse preto E aí, se necessário Você pode estar voltando com os outros tons de sombra O marrom que você usou no começo Para ajudar nesse esfumado Olha só Agora com o dedo mesmo Eu vou passar aqui no cantinho do olho Para tirar essa marcação aqui Tortinha E aí ele já Faz um acabamentozinho Para terminar baixo da sobrancelha Eu vou utilizar essa sombra aqui Que é o Mega Shimmer Da Wet n Wild E gente, eu amo essa sombra aqui Ela é super brilhosa E ela é em pó Então tem que ter bastante cuidado Quero dar bastante destaque Abaixo da sobrancelha Porque esse olho Eu quero bem glamuroso Então eu vou usar ela Vou pegar com o pincel fino E vou aplicar aqui Abaixo da sobrancelha Ela não tem cor Essa sombra aqui Ela é só o brilho E acho que Nossa, fica muito lindo Sou apaixonada por essa sombra aqui Olha que coisa mais maravilhosa Eu vou aplicar um pouquinho dela Aqui no cantinho do olho também E agora vamos fazer esse detalhe lindo Aqui embaixo Antes de fazer esse detalhe Eu vou passar o corretivo Eu vou usar o mesmo corretivo Da Wet n Wild Que eu usei antes Para corrigir as olheiras Então eu vou aplicar Aqui no cantinho interno do olho Com o pincel E aí vocês veem que tem esse puxadinho aqui Então eu vou dar esse acabamento Desse lado também Ó, só passar bem rente A sombra Que já faz esse acabamento bonito Bom, agora é o seguinte Vou pegar uma esponjinha Essa esponjinha fofa, maravilhosa Que vem com esse blush aqui Da Arcancio Paris Vem dentro aqui, gente Tô apaixonada por essa esponjinha Olha que fofa E ela tem muita utilidade Ela não dá para ser usada Para passar blush, né Porque fica marcado Mas ela é muito legal Porque quando você vai encostar Às vezes o dedo A mão Onde você já está com a pele feita Acaba marcando Então eu gosto muito De usar a esponjinha Para ajudar A colocar a mão assim Que daí a pele não fica marcada Você não precisa retocar Então eu acho muito legal Bom, eu vou usar então Ela aqui para me auxiliar Eu vou puxar aqui Essa parte do meu olho E na sequência Já aqui entre os cílios Assim mesmo Com o pincel bem fininho Eu vou pegar a sombra verde Que eu usei E eu usei essa daqui Da Wet n Wild Essa sombra aqui Verde Opaca Então eu vou começar Passando a sombra Dando batidinhas Dentro do olho Dentro da linha d'água Inclusive essa daqui É uma forma bem legal De pintar dentro da linha d'água Para quem não tem o lápis colorido E às vezes quer fazer Rosa Azul Ou verde Que nem eu estou fazendo E não tem o lápis Então gente Olha como fica lindo Eu amei Depois Eu já vou passar Aqui embaixo Onde eu passei O lápis branco Já dando uma esfumadinha Não precisa deixar Tão marcado Para fazer Esse acabamento Aqui Que eu estou Apaixonada Estou achando Maravilhoso Eu vou passar Azul Por sinal Em cima Porque ela Porque ela deixa Mas eu gosto Mas eu gosto bastante Do resultado Que ela dá E o pó Eu usei o mesmo Também da Paiô Que é esse daqui A cor da base É a Caramel E o pó É o 05 Que é esse daqui Que ele tem uma cobertura Muito boa Tá O pó Em conjunto com a base Fica muito boa A cobertura Daí eu já gosto Eu usei Para fazer O contorno Do meu rosto Aqui nas laterais O pózinho Da Wet n Wild Que ele é um tom Mais escuro Que minha pele É o 748 E o blush Eu usei Esse fofo Da Arcancio Paris Que é esse daqui Ele é ótimo Super pigmentado E ele é muito lindo Por dentro Ele é um rosinha Com brilho dourado Bom Para o lábio Eu escolhi uma coisa Mais neutra Porque o estilo Da minha maquiagem Assim É boca mais neutra Eu gosto Mas me sinto melhor Esse daqui Que eu usei É um batomzinho Da Vinix Que gente Eu amo ele É o Referência 013 É Referência 13 Olha só Ele é muito fofo É ótimo Tem uma cobertura Muito boa Dura muito E É muito barato Então eu gosto Muito dele Claro Se você gosta De uma boca Mais colorida E não mais Carnaval Pode usar Nas cores da boca Que também vai ficar Bonito Com rosinha Assim Um rosinha Mais clarinho Acho que Fica tudo a ver Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa maquiagem Eu amei Essa maquiagem E eu quero fazer Para usá-la Com certeza Hoje eu estava Inspirada Eu falei Eu vou fazer uma coisa Diferente Para as meninas E eu espero muito Que vocês tenham gostado Então Se você gostou Clique em gostei Para mim Obrigada por assistir O vídeo Até aqui no final Comenta aqui embaixo A gente Na sua opinião E me segue Também Nas redes sociais Então Um beijo Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí Tchau Tchau